Se vocês me perguntarem assim, olha, de 1 a 10, quanto é que você dá para aqueles anúncios feitos na manhã desta quarta-feira pelo presidente Michel Temer e pelo seu ministro da Fazenda, Henrique Meirelles? Se vocês me perguntassem de 1 a 10, que nota eu daria? Eu diria para vocês assim, eu dou nota 11. Eu sei que muita gente hoje, durante o dia até, várias pessoas, chegaram a colocar a seguinte questão, o governo podia ter sido mais ousado. Mais ousado, cara, vocês não devem se lembrar que esse governo tem apenas 10 dias de existência. Eu almocei nesta quarta-feira no Press Hilário, de Porto Alegre, com o advogado Adão Paiani. O advogado Adão Paiani trabalha na consultoria jurídica da bancada federal do DEM em Brasília. Eu já conheço ele há bastante tempo. Aliás, eu quero dar uma dica aqui de prato para vocês, né? Nesse restaurante Press Hilário. Fica na rua Hilário Ribeiro com o Padre Chagas em Porto Alegre. Um dos locais mais disputados aqui na capital do Rio Grande do Sul. Mas ali eu sempre peço um camarão crocante. É o meu prato preferido. Eu quero indicar para vocês aí. É um pouquinho caro, né? R$ 70,00. Bom, senhores, então eu estava conversando com o advogado Adão Paiani e justamente a respeito dessa circunstância de estarmos com um governo que está há apenas 10 dias nas suas funções, que praticamente não teve tempo nenhum para formar o ministério e que, a rigor, tecnicamente, juridicamente, é de transição. Pelo menos até que a presidente Dilma Rousseff seja cassada. Aliás, eu e o Adão Paiani concordamos numa coisa, né? Pode vir aí 10 jucás que mesmo assim ela vai ser cassada. Porque em sã consciência não é possível que um senador ou um deputado que não seja do PT, dessa escumalha aí da esquerda, não é possível que vá considerar que a dona Dilma Rousseff é melhor do que isso que está aí, né? E não é isso que está aí, porque nós temos agora um governo, né? É só quem escutou o presidente Michel Temer hoje de manhã, percebeu ali que nós temos um presidente que é senhor da situação, que tem comando, que tem uma equipe, pelo menos na área econômica, de altíssimo nível, de primeiro mundo, né? E, bom, vai voltar aqui pra Dilma. Ela não vai conseguir nem governar, ela não tem nem maioria no Congresso. Ela não tem nada. Ela vai acabar até na cadeia. Hoje, já nessa quarta-feira, de novo aí, novas estepulias do Zé Dirceu, que foi fundador do PT, presidente nacional do PT, considerado o herói do povo brasileiro pelo PT. Eu me lembro até quando o Zé Dirceu teve que abandonar, correndo, a Casa Civil do governo Lula, eu me lembro que quando ele passou o cargo pra Dilma, ele ergueu os braços da Dilma, os punhos com a Dilma, e disse, minha companheira de combates, né? Porque os dois andaram envolvidos na luta armada, né? A Dilma, meio na infraestrutura da luta armada, lá dentro daquela organização terrorista VAR Palmares, né? E o Zé Dirceu, na boa vida, lá em Havana, fumando charuto e fazendo as suas estepulias ali, mas, ó, companheiros de... Agora, os dois vão acabar sendo companheiros de novo na cadeia, mas dessa vez como corruptos, né? Bom, mas vamos voltar à vaca fria aí do pacote anunciado. Eu acho que, como primeiras medidas anunciadas, perfeito, nota 11. Por quê? Porque o governo, pelo menos, não inventou, logo agora, de querer falar sobre novos impostos, né? E mais sacrifícios pras pessoas, e aumento da receita através do garfo em cima dos contribuintes, mais de cortes na carne, né? Que é isso que se quer. Quer dizer, o que nós queremos aqui em relação ao governo? É claro, boa gestão. Mas boa gestão significa equilíbrio fiscal. Para se conseguir equilíbrio fiscal, depois dessa farra de gastança do governo Dilma, é óbvio que só podiam ser implementadas medidas, são só essas agora, iniciais. É do primeiro dia, né? O que que o presidente, eu achei estranho, inclusive, que o próprio presidente Temer anunciasse medidas na área fiscal, que ficasse falando economês ali, porque eu achava que ele não nominava nada disso aí, não. Mas, enfim, depois o Meirelles veio e explicou, debulhou tudo direitinho, né? Mas, antes de entrar no próprio pacote, quero destacar um outro aspecto, a fala do Temer, né? O Temer disse, olha, tem muita gente aí que acha que o governo não pode recuar. Depois que toma uma posição, fica naquilo e está acabado, entendeu? Quer dizer, se criou o Ministério da Educação e da Cultura, acabou com a cultura, não pode voltar atrás. Ele disse, pode sim. O governo, como as pessoas, quando reconhece que estão equivocados, pode e deve voltar atrás. Só um governo muito fraco é que não volta atrás quando sabe que cometeu um equívoco. Ele deixou isso bem claro. E depois ele teve uma outra fala também que me chamou muita atenção, quando ele disse o seguinte, olha, eu fui duas vezes secretário da Segurança Pública de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. Eu aprendi, ele meia muito a lidar com bandidos. Bom, olha, lidar com bandidos é mais fácil ou mais difícil do que lidar com políticos? Claro que ele não disse isso, né? Eu estou fazendo essa ilação. Mas, enfim, o pacote, né? O pacote, são cinco pontos principais, né? Primeiro, ele falou sobre a reforma da Previdência, mas não anunciou nada em relação à reforma da Previdência. É um assunto cabuloso. Deixa todo mundo, como eu, por exemplo, que vivo de aposentadoria, de cabelo em pé. Quem tem ainda um pouco de cabelo, eu tenho muito pouco. Mas, enfim, o que ele disse é o seguinte, dentro de 30 dias nós vamos ter uma reforma e quero vir por consenso, mas não por 100% de acordo. E mostrou que existe uma pesquisa de opinião pública aí que mostra que 65% da população já aprova, sabe que não pode continuar esse déficit da Previdência do tamanho que está e que as coisas vão ficar muito ruins no futuro, inclusive, imediato até, se algumas atitudes não forem tomadas, como, por exemplo, a redução. Eu já falei isso aqui várias vezes para vocês. A redução da idade para aposentadoria, né? Eu acho um homem como eu, por exemplo, que tem 74 anos, eu me aposentei com 70 anos, né? Não vejo por que um homem não possa se aposentar com 70 anos, ou uma mulher também. Não vejo por que. Tá bom, 65 anos, então tá bom, mas 65 anos. Mas, enfim, isso é uma das discussões da reforma da Previdência, né? Outro ponto que foi colocado também, e me parece que essa sim é a pedra de toque de quase tudo, né? Que é a questão da limitação dos gastos públicos ao índice da inflação do ano anterior. Ou seja, os gastos públicos do governo federal só poderão mudar no ano seguinte na mesma, no mesmo índice, usando o mesmo índice que foi o da inflação do ano anterior. Só isso aí. Opa, alguém pode dizer assim, puxa, mas... Isso aí é importante. Ora, só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, nunca na história deste país os gastos públicos do ano seguinte foram inferiores do ano anterior. Sempre foram maiores. E até por isso que nós temos esse déficit previsto para este ano aí de 170 bilhões de reais. Então, há esse limite já estabelecido, né? É importante essa limitação dos gastos públicos, baseada não no crescimento do PIB, que seria o da renda nacional, gerada em um determinado período, mas em relação à inflação passada? Por que isso é importante? Isso tem impacto? Vocês vão ver só os impactos, né? Para começar, é o seguinte, aquelas vinculações obrigatórias, como para a saúde, para a previdência, para a educação, está carimbado aquele dinheiro ali, mas ele está carimbado em relação à receita. Ora, o que o governo está propondo é que os gastos do ano seguinte terão que crescer ou diminuir de acordo com o índice de inflação do ano anterior. Isso significa o seguinte, que todos os itens que compõem o orçamento da República, eles vão ter que se ajustar em relação a esse dado. Ou seja, esses gastos que estão carimbados para a saúde, para a educação, para a previdência, não estarão mais vinculados à evolução da receita, mas ao total, ao bolo dos gastos. Porque é evidente que, se eles estiverem vinculados à receita, em algum momento, esses gastos carimbados com saúde, educação, para a previdência, eles ultrapassarão, no decorrer do tempo, o próprio volume da receita. Então, esse é um dado. A subsídios também, né? É a mesma coisa. O governo não fez o cálculo, não mostrou para nós, olha, isso vai significar X. Não disse nada disso. Então, primeira questão da reforma da previdência, segunda, da limitação dos gastos públicos. Um terceiro ponto que me parece fundamental, importantíssimo, é o de novos parâmetros para a governança dos fundos de pensão das estatais e dos órgãos do governo. Hoje, esses fundos de pensão, eles estão atrelados a escolhas políticas. A maioria dos fundos federais, como o PREV, por exemplo, Petros, estão nas mãos de líderes do PT. E quase todos eles estão quebrados. Vocês sabem por quê, né? Então, agora vai mudar isso aí. Então, a governança desses fundos não obedecerá mais critérios de escolha política para suas direções. Isso é muito importante. É muito tempo que gente como eu vinha reclamando isso aí. Então, esse é um terceiro ponto. Um quarto ponto desse pacote anunciado hoje é essa questão do BNDES. Eu sei que tem muita gente que está dizendo assim, ah, tem que abrir essa caixa preta do BNDES. Bom, pelo menos enquanto não abre essa caixa preta, faz com que o BNDES devolva o dinheiro que tomou do Tesouro Nacional. e que acabou repassando em vantagens enormes por chamadas empresas campeãs, financiando inclusive atividades de empreiteiras em Angola, em Moçambique, nesses países ditatoriais e comunistas todos aí. O ministro da Fazenda disse que são 500 bilhões de reais. Que o Tesouro, nosso, né? É o nosso dinheiro. Botou lá para dentro do BNDES. Então, o que o governo Temer quer agora? É que é de volta esse dinheiro. E já começou garfiando 40 bilhões. Garfiando não, pedindo a devolução de 40 bilhões. Imediatamente, essa semana, 40 bilhões. O Meirelles disse que não vai quebrar o BNDES por isso, porque esse dinheiro está até disponível lá. São 40 bilhões. Depois vão pegar mais 30 bilhões e 30 bilhões no ano que vem. Dá um total de 100 bilhões. Só para vocês terem uma ideia do que significa isso, em primeiro lugar, esse é um recurso que o governo vai usar para poder, por exemplo, pagar fornecedores, pagar salários. Mas, principalmente, esse dinheiro vai poder servir para resgatar títulos públicos. Essa é a dívida do governo, uma parte da dívida do governo. Porque só a diferença entre o que o governo paga pelos títulos públicos, para tomadores, você, por exemplo, que toma um título público, você ganha um rendimento X. A diferença entre que você, que é o tomador de um título público, recebe como juro, e o juro que o governo recebe por passar esse dinheiro para o BNDES, a diferença contra o governo, só neste ano, será de 7 bilhões que vai ser economizado. Então, não tem por que continuar essa situação. O BNDES vai ter menos recursos para... É bom que tenha menos recursos para ficar botando nesses governos comunistas e ditatoriais espalhados pelo mundo aí, e que fica dando dinheiro aí, troco de banana para essas empreiteiras e grandes empresas nacionais aí, que são as chamadas campeãs aí, que acabaram quase todos os seus dirigentes já na cadeia. E o último caso que eu queria falar para vocês é a questão do fundo soberano. Esse fundo soberano foi criado no governo Lula, em 2008, com o recurso que tinha ali disponível, chegou a ter quase 15 bilhões, hoje tem 2 bilhões. O governo disse, olha, vou acabar com esse fundo aí, volta imediatamente esse fundo soberano aí, que estava lá para uma emergência qualquer, utilizar 2 bilhões, volta imediatamente para o Caixa do Tesouro também, já alivia também as contas públicas e melhora o ajuste fiscal. Essas não são as últimas medidas tomadas pelo governo Lula, são as primeiras medidas, e todas no sentido de reduzir drasticamente o gasto público. Isso vai dar autoridade ao governo para que ele possa, daqui a pouco, na frente, implementar novos ajustes, tanto no lado da despesa quanto da receita. E só para completar, o Congresso hoje coube a tarefa de aprovar a nova proposta de meta fiscal para este ano, passando para 170 bilhões. A Dilma começou, a história, no fim do ano passado, estimando um superávit de 30 bilhões, e agora já está em déficit de 170 bilhões. Mas para começo de conversa, senhores, para um governo que está começando, e nessas condições, de 1 a 10, 11, a gente vai dar uma boa 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 Obrigado.